Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui no Festival do Japão! Esse aqui é um evento que acontece todos os anos, em agosto sempre, tá? Hoje é dia 19, sábado, e eu vou mostrar pra vocês, principalmente a próxima alimentação, é claro, mas também vamos fazer umas imagens aí pra mostrar tudo que tem por aqui. Compramos uma porção de takoyaki, que são esses bolinhos, eles são recheados com polvo, também tem a opção de camarão. Essa porção aqui custou 15 reais e eu achei ele bem. 20 reais. 20? 20. Enfim, eu achei bem pequeno por esse preço. Peraí, peraí. Eles vêm com molhinho, acho que é maionese, o que é isso? Acho que é maionese. Eu gosto muito de takoyaki, ele é bem gostoso. Cuidem que se vocês comprarem um enfeitinho na hora, dentro é muito tente, e se tu nunca comeu, vale muito a pena experimentar. Mas esse aqui tá muito caro, gente, sério. Muito caro mesmo. Vamos pro próximo. Essa aqui é a porção de gyoza, custou 15 reais, eu achei um preço mais justo. A gente pega carne de vaca porque a fila da carne de porco estava gigantesca. Mostra aí de perto. A gente pega bembo, bembe lá até takoyaki. A gente pega bembo, bembe lá até takoyaki. Eu comprei também várias coisas na Liberdade Shopping. Esse aqui é amendoim de wasabi, esse aqui eu depois vou ter que tratar, não sei o que é. Salgado sortido. Tem salgadinho de peixe, tem salgadinho de camarão, é meu Deus. O que mais tem aqui? Ah, esse aqui eu achei muito legal. São biscoitinhos de arroz, só que esse é com alva e esse aqui é agridoce. Depois eu vou fazer vídeo lá em casa, experimentando essas coisinhas deliciosas, tá bom? E é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, dá um joinha e não se esquece de acessar o site gastroterapia.com.br que eu atualizo lá todos os dias, tá bom? Beijo. Também comprei esse aqui, vamos lá armar a frente. E um gocuzinho.